Por uma boa campanha no Campeonato Piauiense Sub-17, Piauí e Crack entram em campo já classificados para a semifinal da temporada do ano de 2017. E o jogo é de gigantes. O time do técnico Kennedy Gomes ocupa muito espaço em campo e fura o bloqueio do Crack. Jesus Vitor bate no gol, olha lá, chulape! O Piauí 1x0, à frente o Enxuga Rato. O Piauí gosta do jogo, de falta, Daniel, força o goleiro João Felipe fazer essa boa defesa. É, amigos, mas o Crack tem Crack. João Anderson, ele corre, olha para o canto, escolhe, faz o que quer, olha lá, passou, chulape, chulape! Olha o empate e que golaço do Crack! Agora tudo igual, 1x1 no Albertão. Vira, vira no Albertão, o Crack pressiona e vira o jogo. Opa! O árbitro anula o gol e segue 1x1 o placar do primeiro tempo. Um minuto de jogo do segundo tempo, o Piauí já chega para definir. O zagueiro Bilil coloca no travessão, no rebote, o goleiro tranquiliza tudo. Amigo fiel ou fiel amigo, dois cachorros à procura de seus donos, torcendo pelo futebol amador do estado do Piauí. Falta para o Crack, olha o Kleber, bate forte, a bola bate na trave, no rebote, do outro lado a bola vai para fora. Está vivo no jogo o Crack! Linda jogada do Piauí, bola cruzada na área, meia bicicleta, tira o zagueiro. Que jogaça essa do Piauí, hein? E se pega essa bicicleta! Piauí insiste no ataque, bola na área, pênalti! É pênalti para o Piauí! Corre o João, com categoria, no canto, chulape! À frente de novo o Piauí, 2x1! Que jogo, galera! Jogo de gente grande! O Piauí com velocidade pelo setor esquerdo, troca de passes, alivia a defesa! Olha o árbitro, corre para cá, olha pênalti! Marca o segundo pênalti do jogo a favor do Piauí! Olha o Daniel, vai para a bola no canto, o goleiro foi para o outro! Chulape, Piauí, 3x1! Piauí agora é manda no jogo! E o árbitro acaba o jogo no Albertão! Piauí vence o Clássico Sub-19! Eu vou embora, galera! Fim de papo! Piauí, 3x2! Piauí, 3x2! Piauí, 4x2! Piauí! A CIDADE NO BRASIL